Se 2 metros tava pouco, 4 metros de pizza tá bom pra você? Dessa vez com a galera toda. Pedimos de novo a maior pizza comercial do Brasil, da pizzaria Sabanta. E dessa vez ela chegou de carro. E dá uma olhada no trampo que foi pra conseguir carregar esses dois monstros. Elas ainda vieram na caixa do motoboy pra não esfriar. E nessa hora o rolê só tava começando. Dessa vez a gente pensou que ia acabar tudo no elevador. Mas a gente precisou dar uma amassadinha pra ela entrar. Chegamos no andar, mas e pra subir pelo apartamento? A gente tentou, mas 10 escadas elas não passaram. A gente comeu na sala mesmo. E olha que maravilha que elas chegaram. As pizzas podem ter até 12 sabores. E dessa vez a gente pediu todos os sabores disponíveis da pizzaria. Cada pizza custa 285 reais e a entrega depende da distância da sua casa. E bora comer porque o que mais tinha era comida por aqui. Rolou até a dancinha da felicidade da Mari. E o Marcelo mandou ver e super aprovou. Além dela ser gigante, ainda tinha a borda recheada nas duas. Rolou até pizza de batata palha. E o Cacá tava tão emocionado que se lambuzou todo. Agora já segue a gente aqui pra mais reviews como esse.